E... perdeu-me. Não vai-me pôr a chorar de mal. Samba. Pachão. União. Emoção. Ah, até estou emocionada. Sinto muito a minha vida, parece que me o dá, com o Carnaval. Aqui, na Madeira, nature as always made us feel protected. But we are also taking measures to make everyone feel we are safer than ever. Safe to relax. Safe to walk. Safe to explore. Safe to taste. Safe to celebrate. We are still here for you. So feel free to visit Madeira. We are safe to discover. E... perdeu-me. Vai-me pôr a chorar de mal. Samba. Paixão. União. Emoção. Ah, até estou emocionada. Sinto muito a minha vida, parece que me o dá, com o Carnaval. A CIDADE. Sinto muito a minha vida, parece que me o dá, com o Carnaval. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE.